É a nova temporada de preços baixos aqui na Super Fiat. Gente, tá na hora de comprar um Fiat zero quilômetro, tem preços e condições especiais em todos os modelos. É só chegar e escolher, não é, Ricardo? É só escolher. Sabe que a linha Fiat é uma linha grande para todos os gostos, para todas as necessidades. É verdade. E olha só, ponto attractive 1.4. Esse é mais um show de carro, hein? Com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, faróis de neblina, computador de bordo. Olha o que pressão que eu vou fazer nesse carro. Tudo isso por mais de 40 mil. Imagina, na Super Fiat não, né? Não, né? Em qualquer lugar pode ser, menos aqui. Aqui é menos do que 40 mil. Vai comprar por 38,7 mil. Gente, sério? Com tudo que você falou? Com tudo, um ponto completinho, né? Um ponto, gente. Um ponto completinho? 38,7 mil. Zero quilômetro por quanto? 38,7 mil. Ai, não. Arrebentou mais uma vez. Eles estão caprichando para você comprar um PUDO. Eu tenho certeza que você vai adorar esse carro. Conforto, segurança, tecnologia. Tudo que você precisa, tudo que você adora. Então, vem para cá. O PUDO espera por você em dois endereços. Tem lá na Tibagi. Na Tibagi com a Visconde Guarapuava, lá no centro. Ou aqui. Essa loja é a Manoel Ribas, próximo ao portal. O telefone é único para as duas lojas. 3, 2, 2, 1, 9 mil. E o site? O nosso site que você sabe, né, Mônica? E o site super.com.br. Agora eu só quero saber uma coisa. Tem taxa especial para financiar nesse valor que você falou? Tenho, tenho taxa especial. Veja, o valor independe da taxa. Pode vir que tem taxa especial e preço especial. Vai pagar bem no seminovo do nosso cliente? Certeza. Então só falta você aqui escolher o ponto. Vem.